Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, e será que hoje acontece a mudança? Vamos ver, estou com 13 duplicantes, o que eu vou fazer aqui nessa base aqui de baixo para a gente começar essa mudança logo, eu preciso finalizar essa parte aqui, vou fazer uma escadinha aqui, deixa eu aumentar a velocidade aqui que está muito devagar, fazer uma escadinha aqui, essa parte de cima aqui eles já finalizaram, beleza, aqui é só fechar aqui, e aqui, e aqui para ficar igual o outro lado. Deixa eu ver aqui, não pensei para onde eu vou mandar o esgoto desse banheiro aqui, mas a parte boa é que os duplicantes usam o banheiro mais próximo, eu acho que deveria ser assim com as camas também, o berço mais próximo ele deita e dorme, em vez de ficar designando um berço para deitar e dormir. Duas portas aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o bebedouro aqui no centro, dentro? Não, peraí, deixa eu fazer diferente, porque aqui vão ser nove duplicantes, né? Vou pegar aqui a mesa de jantar, deixar dois espaços lá, três, três, nove. Mais fácil pôr no meio, né? É burro, né Marcelo? É, o meio não dá para pôr porque são três. Três pra cá, três pra cá, três pra cá, e três pra cá. Quatro desse lado aqui. Então vamos pôr o bebedouro desse lado. Um vaso... E um vaso... Vaso? Vaso não, né mano? Vamos direto para o bloco de mármore logo. Colocão de mármore. Só que um vaso é interessante também, por causa da plantinha, né? Para liberar um pouquinho de essência floral. Agora o que eu vou fazer... Eita caramba, ficou alto. Para trazer um pouco de bióxido de carbono para cá. Com as geladeiras aqui... Eu preciso fazer oxigênio lá na base, tá? Não esqueçam disso. E com tudo aqui, beleza. Secaram aqui. Essa parte aqui, já já eu posso abrir ela de volta. Eu não tenho ninguém fazendo arte ainda na base. Até o meu artista. Eu não tenho artista na base. Quem tem três pontos? O Victor está com três pontos. Pronto, agora eu tenho artista. O João se lascou. Eu só... Fiz o chapéuzinho nele. Vamos só colocar aqui prioridade de arte. Ninguém faz arte, só o João. Assim. Vamos ver se entra mais um. Três ovos. Aí, seis de atlético, mas é alérgico. Quatro lento. Vou pegar ovo de topeira. Acho que eu preciso produzir. Eu tenho que tirar isso aqui daqui, mano. Vou quebrar. É mais fácil do que tirar daqui. É mais fácil quebrar e... Fazer outro do que tirar esse gelo daqui. Minha produção está parada. Continuar produzindo ferro aqui também. Forever. Eu preciso continuar aquecendo esse... Esticando aqui atrás. Desativar o auto-reparo dele. Quando ele quebrar, eles não consertarem. Está ótimo. Está aí, garoto. Quanto aqui. Caramba, que rápido. Temos um refeito. Temos um restaurante. Temos um restaurante. Eu acho que agora eu preciso fazer a parte do encanamento aqui. Mas eu não decidi ainda para onde eu vou mandar essa água. Acho que eu vou... Fazer aqui em cima aqui a mesma coisa que eu fiz lá. Fazer aqui um filtrozinho. Para receber essa água. Ficando normal mesmo. Rapaz, ele está... Olha por... Esse... A Sandra é ninja. Olha o que ela está aprontando. Ô, louco, bicho. Ela ignorou a parede? Aí sim. Tanto de saída. E o cano de entrada. Eu queria trazer esta água aqui. Para cá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou secar aqui primeiro. Tirar essa água aqui. Construir mais dois blocos aqui. Vou levar essa água lá para baixo. Mesmo quente. E aí eu vou resfriar ela aos poucos. Ah, terminou tudo aqui. Estou vacilando. Vou retirar isso aqui. Essa água aqui está a 23 graus. Será que eu tenho uma quantidade considerável de gelo, né? Cadê? Liquidificável. Quanto eu tenho de gelo? 41 toneladas, mano. Melhor do que eu armazenar o gelo aqui. Pode acontecer uma explosão. Eu posso fazer as placas de condução. Térmica de gelo. Já vai dar uma resfriada boa. Vou colocar aqui nessa altura aqui. Dá uma quantidade razoável já de água fria aqui dentro. Já vai dar uma ajudada boa. Vai mandar essa água aqui para cá. Depois a gente dá um trato nessa fumarola. Tem pimenta pouquinho ali. Mas ela nunca vai estragar. Como é que está aqui a temperatura? 331 graus. Subindo. Aqui. Desconstruiu aqui. Vamos fazer a placa de pressão para começar a fabricar carbono e fazer aço. Eu tenho quanto de cal? Ixi. Tenho uma tonelada e meia de cal já, mano. Está tão gelado aqui que está condensando o dióxido de carbono. Aí, beleza. É isso mesmo que eu quero. Perfeito. Isso aqui está perfeito. Só vou dar uma subidinha por aqui. Estava aqui, ó. Vai se queimar aí não, né, Marcelo? Meu xará, né, mano? Vai dar uma dessa. É isso que eu quero. Aqui já vai ter aquela bombinha. Referência no meio. Vai pegar essa água. E vai levar lá para os banheiros. Só a primeira água, só. Depois o retorno é... Para cá. Certo? Certo. Certo. E aí, que aqui eu não posso... Beleza. Achei nenhuma outra fonte de energia, né? Não que eu me lembre. Já não está morrendo de fome. Estou com um probleminha de oxigênio aqui na base, né? Agora que eu lembrei. É, mais ou menos. Preciso começar a fazer esse troço aqui funcionar. Para isso, eu preciso jogar água aqui dentro. Já tem água ali, já está tudo certo. Isso aqui vai começar a funcionar assim que... Eu preciso passar um esquema aqui. Para ajudar a resfriar essa água aqui. O que eu posso fazer? Puxar um cano daqui. E aí. E aqui ele finaliza com uma ponte. Assim. Depois eu só desconstruo aqui. Uma priorizada nessa área aqui, por favor. A outra base lá, por enquanto vocês deixam do jeito que está. Tem quantos trajes sobrando? Nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Caramba! Dá os trajes, beleza. E aqui é o seguinte. Toda vez que estiver abaixo de... Cem quilos. Fica ativo. E produz carbono... Forever. Tem a receita do diamante aqui, está do mod. De cem quilos de carvão. E... Carbono refinado. Cem quilos também. Aí produz cem quilos de diamante. Beleza. Agora vamos parar de produzir minério de ferro. Ó. É... Ferro. Ferro. E mandar isso que eu quero. Beleza, o restante da água, vamos só... Armazenar aqui, depois a gente lida com a... Por que a Jana está morrendo de fome toda hora? Tem alguma coisa errada com o seu horário, Jana? Não. Água poluída. Prioridade 9. Eu tenho água poluída disponível? Nada. Deixa eu ver... Pacifista. Olha, Tripofobia 5 de Atlético. Interessante. Interessante. Vamos ver quem vai ser. O Lucas Souza. Bem-vindo, Lucas. Já está na base, o Lucas? Não, né? Tanta gente, mano. Duas séries ao mesmo tempo. Estou ficando maluco. Lucas Souza. Aqui, entra como office boy. Já põe o chapéuzinho. Jana. Pode usar traje. Escavar. Já, já. Bruno já pode usar traje. Escavar. O Otteni já usa traje. Agora pode escavar. Quanto mais gente escavando a psalita, mais rápido eu evoluo. E depois, construir. Aí, mano. Será que você tem interesse? Então, já vai logo de uma vez. Hum, cadê meus engenheiros? Faltando um engenheiro. Ah, está aqui. Não. Ih, mano. Cadê meu engenheiro? O que eu fiz aqui, mano? Eu fiz alguma besteira aqui. Colocar engenheiros aqui para não dar ruim. André Ramirez. Construir. Estavam usando a roupa sem ter o... O bônus da roupa. O Juan é o cozinheiro. Vou dar o chapéu do Juan. Travar. E o Emerson. Pronto. Todo mundo ocupado agora. Aumentou bastante a exigência de moral. Construir esse cano aqui, eu libero essa área, mas eu não tenho água poluída, né? Eu vou ter que fazer uma garrafinha de água poluída aqui. Esse aqui, ó. Opa! Ou poderia ser petróleo também, né? Tá quente pra caramba esse petróleo, não. Deixa quieto. 395. Tá quase convertendo. Ó, dando por calor já. Deixa eu ver como é que tá essa temperatura de saída aqui. 411, ó. O petróleo aqui já virou, já... É isso que eu quero, ó. Tá vendo? Já tem 820 quilos já de petróleo. Quando eu soltar isso aqui, meu amigo, vai ser um arrebento. Derreter tudo isso aqui, ó. Por isso que eu coloquei porta aqui e porta aqui. Isso aqui vai tudo tomar dano por calor, mas essa é a ideia mesmo. Tá? Converter toda aquela área ali em petróleo. Construíram o candular, construíram. Agora vamos ligar aqui. Ah, porcaria. Isso, isso. Vai, continua. Encher assim, até encher o cano. Peraí, que agora aqui é a água. Eu preciso de umas rodinhas aqui pra dar a partida, né? O que aconteceu aqui? 100 quilos, 99 quilos. A água não... Não passou pra cá, por quê? Deve ter alguma coisa me atrapalhando aqui, ó. Oxigênio poluíde, oxicarbona. Vou deixar jogar mais uma garrafa pra ver se vai... Não. É só ligando o sistema mesmo que aí... Volta ao normal. Não entrando água no sistema. Vou construir no cano lá embaixo, né? Por isso que tá dando essas... Fecha aqui. Finaliza isso aqui. Começar a produzir oxigênio pra base. Como é que tá essa temperatura aqui? 5 toneladas a 414 graus. Já é tudo petróleo, tá? Ele tá com o petróleo bruto ali. Mas assim que eu liberar ele aqui... Vamos liberar essa primeira. Só pra ver o que acontece. Basear a armazenagem. Vamos ver. Exatamente essa é a intenção, tá? Só que eu preciso trocar a refinaria aqui pra... Como é que é o nome? Pra cerâmica, né? Olha lá, o petróleo já abaixou a temperatura. Por isso que eu fiz de propósito aqui. Pronto, já regularizou de novo aqui o ambiente, ó. Já abaixou a temperatura de novo. A intenção de fazer dentro do bioma gelado era exatamente essa. Eu já tenho uma quantidade razoável já ali de petróleo pra utilizar. Pelo menos 5 toneladas. Se eu escavar aquela parte de baixo que eu não quero escavar... Porque eu não quero perder esse potencial de resfriamento que eu tenho aqui. Por isso que eu não quero escavar. Hum... Tá ficando a 398 graus. 398 não é o suficiente. Tem que ser 400. Ué? Por que que tem arenito dentro da... Ah, tá. É pra fazer o reparo. Disfarça. Tá ótimo. E aqui, quase pronto. Preciso fazer os... Ixi, tem 2 toneladas de carvão só. Resolver isso. 3... 1, 2, 3... 4... Pronto. Carbono é mais problema. Vou colocar aqui, de novo, né? O... Só pra não ter que trazer o dióxido de carbono pra cá. Fazer aqui, ó. 2... 2 geradores. E aqui eu já posso... Começar a gastar um pouco. Pra cá. Pra cá. Pra cá. O que mais que eu vou precisar ligar aqui a churrasqueira? Tá. Os tracks eu vou fazer separado, né? Sério que eles tão vindo... Eu não vi isso, não, né? Tem 1 tonelada, 195 de cal e de... Cadê? Material manufaturado. 2 toneladas e meia de aço já. Quase tudo pronto. A temperatura da água. Eu tô baixando aqui com placa de condição térmica. Pouquinho eles vão se virando. Já foi aqui? Aqui? E já, né? E já, né? Ah, tá. Tem esse oxigênio aí que tem aí. Esperar. Prender aqui em cima o hidrogênio primeiro. Exatamente isso, mano. Eu acho que eu não preciso mais das rodinhas. Eu vou só desabilitar, não vou nem desconstruir. Como é que tá saindo o oxigênio? 25 graus. Aí, mano. É isso que eu quero. Oxigênio na base. Perfeito. Desconstrói isso aqui. Desconstrói isso aqui. Já posso fechar aqui. Tirar essa parte e isolar a base do lado de cá. Vai entrar mais alguém? Vai entrar mais oito churrasco. Tá, como é que eu vou fazer essa transição aqui depois que estiver tudo pronto? Já produzindo ali. Ah, tá. Falta automação. Tem que preparar essa área aqui, né? Da produção de oxigênio dos trajes. Poderia fazer tudo junto, né? Já que eu vou fazer aqui. Duas vai sustentar. Só que aí eu não tenho... É, com o termonulificador eu consigo resfriar, né? Fazer duas. Uma vai direto pros trajes e a outra passa pelo termonulificador. O oxigênio da base. É, com o termonulificador. É, é isso mesmo. Constrói aqui. Aqui vai uma... Beleza. Aqui... Duas células. Uma pros trajes e uma pro... E uma para a base, cada base vai passar pelo termonolificador, vai ficar aqui em algum lugar. Vamos ver lá em cima como é que está a situação aqui, 21 graus, é vou precisar controlar esse termonolificador aqui mano, abaixou um grau já quase a temperatura. Aí, só tem hidrogênio agora no sistema, quer dizer, tem uma bolinha de oxigênio aqui. Bom, resolvido o problema do oxigênio, está liberada já a base, já tirei, já removi toda a produção de oxigênio pelos difusores, feche isso aqui para isolar a base para não ter mais acesso para o lado de lá. Sai daí mano, aí tem que ficar de olho, tem que ficar de olho que senão eles faz caquinha. Se eu trouxer esse oxigênio mais para baixo aqui é besteira, porque aí eu vou empurrar demais aqui o dióxido de carbono aqui embaixo e vai dar ruim, então deixa ali mesmo. Eu vou ter que fazer aquele esquema de controlar essa, a entrada desse termonolificador hein mano, senão ele vai congelar a minha água. Vamos transformar isso aqui em um fluxo constante. Tá quase já né, nem vai precisar mexer, acho que se você deixar assim tá bom. Já tem um quilo já de hidrogênio aqui acumulado. Uma pena não tem automação no termonolificador né mano, aqui é tão mais fácil. Finalizo aqui essa área, já fez os cabos, beleza, tô com 60 toneladas de carvão, tô preocupado com a temperatura dessa tranqueira aqui mano, olha, é 375 graus, droga vou ter que liberar. Vou ativar o auto-reparo aqui de novo, pra liberar esse petróleo, pra ele voltar mais uma vez. Uma derretidinha boa aqui né. Liberar aqui, beleza, ótimo, tá quase lá, segunda base tá quase lá, tem que ir com calma, não pode querer também dar um passo maior que a perna que não faz besteira. Eu acho que no próximo episódio a gente já consegue liberar a segunda base já, beleza? E aí os responsáveis aqui pela segunda base aqui vão mexer com toda a parte do petróleo, produção de plástico, estrutura aqui ó. Vamos usar a nova tática? jazer de água, jazer de água. Mais fácil né? Já sabe exatamente o que é. Ambas abrindo até aqui já, beleza. Beleza, então é isso aí. Acho que no próximo episódio a gente consegue liberar a segunda base, levar comida pra lá, um estoque de comida né, pra eles poderem ir gerenciando lá os primeiros dias. Então a gente se vê no próximo episódio. Ficou legal isso aqui, podia ter dado uma organizadinha melhor, mas ficou bom isso aqui. Daria pra ser um pouco mais simétrico se eu tivesse passado pra cá o... É... Mas tá bom. Se vendo e aprendendo. Se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.